Tem um bebê ali dentro! Gente, o que é isso? Meu Deus! É um bebê! Vocês podem cuidar de mim? Qual é seu nome? Sofia? Gente, ela é um bebê Arlequina! Quantos anos você tem? Quanto? Quanto? Dois anos? Gente, ela é um bebê! Ela só tem dois anos! Galera! Gente, estamos aqui pra discutir uma coisa muito séria A Isa Fofoqueira Irmã do Itzinho Filho do It a coisa Itzinho, me conta uma coisa Você chega e conta tudo pra sua irmã O que a gente faz aqui, certo? E ela falou pra gente Que você tá contando pra ela Onde a gente vai, onde a gente tá Você não contou isso com o deleite dos mini vilões pra Isa, né? Ou ela já sabe onde fica? Não, eu não sei Não sabe? Porque ela conta tudo pro seu pai E não é engraçado, meninas? Toda vez que a gente vai num lugar O It descobre e sabe exatamente onde a gente tá Porque a Isa conta tudo pra ele A Isa precisa escolher de que lado que ela tá Dos mini vilões ou dos super vilões Vocês acham que a Isa vai seguir os passos do pai dela? E se a próxima It é a coisa? Porque o Itzinho não vai trair a gente Eu espero Vamos lá perguntar pra ele Você vai ser o novo It a coisa quando você crescer? Fala a verdade Vai ser malvado? Não Tem certeza? Não vai poder roubar McDonald's Não vai poder roubar banco Não vai poder roubar shopping Não vai poder roubar nada Tá bom Não vou Porque a Isa, ela enganou a gente a última vez Ela falou que ia ficar quieta E contou tudo pro pai dela Eu tenho certeza que ela vai ser uma super vilã É claro E você, Harley? Vai seguir os passos da sua mãe Harley Quinn? Eu não sei O que? Que você vai ser o próximo It a coisa E você, Miau? Vai seguir os passos da mulher gato? Porque a sua mãe agora é boazinha Às vezes ela vai pro lado do mal, né? Quando ela dá uma louca na cabeça dela E aí? Vocês não podem Porque o chamador desconhecido mentiu pra vocês Na escola de mini vilões Isso é muito... Agora pensando aqui O chamador desconhecido só criou a escola de mini vilões Porque ele quer ser o rei de todos os super vilões E como ele viu que os super vilões estavam se corrompendo pro lado do bem Ele pensou Bom, então eu vou corromper os filhos dos super vilões Ou seja Ele tá querendo trazer mais mini vilões pra cá Pra ser malvados Pra ele conseguir dominar o mundo Pera Vocês tão vendo esse choro? Tô Tô Choro de bebê? Choro de bebê? Será que tá vindo de berço? A gente tá no espaço bebê, mas tá vazio aqui Berço? Não tem bebê nenhum aqui Não tem bebê Tem bebê? Eu tô olhando pra porta Eu não quero ver o bebê O quê? Eu tô olhando pra porta E eu não vi nenhum bebê Tem bebê ali fora? Eu acho que sim Vamos ver lá fora Calma Calma Tem um bebê lá fora? Eu acho que sim Calma Gente Tem um bebê ali dentro da casinha? Meu Deus Gente, vocês escutaram? O choro veio dentro da casa da Arlequina É Mas espera E se for uma armadilha? Espera Deixa eu ver Calma Calma, calma, calma Tem um bebê ali dentro Gente, o que é isso? Meu Deus É um bebê Quem é ela? O que é isso? O meu nome é Sophie Eu fui abandonada pelos meus pais E deixada aqui neste mundo Até as coisas se resolverem Vocês podem cuidar de mim? Qual é o seu nome? Sophie Gente, ela é um bebê arlequina Você é um bebê arlequina? O que ela tem na mão? O que é isso aí? É um pinguinzinho Pera Deixa eu ver Vai lá do lado dela, gente Ela é um bebê Ela é pequenininha Ela é um bebê arlequina Calma Mas, gente Isso aqui tá estranho Oi, meu nome é Sophie Sophie Deve ser o apelido dela Seu nome é Sophia? Oi, que bonitinho Oi, meu nome é Sophie Eu fui abandonada pelos meus pais E deixada aqui neste mundo Até as coisas se resolverem Vocês podem cuidar de mim Até as coisas se resolverem O que precisa ser resolvido? Será que o chamador? Alguma coisa dos pais dela? Eu acho que os vilões não sabem que ela tá aqui Porque senão ela não estaria sozinha com esse recado aqui É Eu acho que alguém atacou os pais dela E a gente não sabe quem foi Seus papais não estão aqui, Sophie? Não? Não Gente, a gente precisa fazer alguma coisa Vamos levar ela pro espaço bebê Sophie, você vem com a gente? Eu tô com a Sophie Que bom que a gente achou ela Imagina se o pai do Itizinho achasse Pega ela, gente Traz ela, traz ela Meu Deus do céu, gente Ela é pequenininha demais Vem, Sophie, vem Pode vir Quanto ano será que ela tem? Sophie Vem, vem, vem Vamos perguntar aqui dentro pra ela Calma Calma, calma, calma Vem, entra, entra, entra Todo mundo Vai, vai, vai Antes que o vilão veja Antes que o vilão veja ela Pera aí, calma Deixa eu perguntar Sophie, Sophie, vem cá É, quantos anos você tem? Quanto? Mostra com o dedinho Mostra com o dedinho Quanto? Dois anos? Gente, ela é um bebê Ela só tem dois anos Tá, ela tá sozinha Ih, Chizinho Você não pode contar isso pra Isa E muito menos pro seu pai, ouviu? Tá O chamador não pode saber que ela tá aqui Sabe por quê? Quando a Alice veio pro canal A primeira filha da Arlequina Ela valia um milhão de reais Ela vai demais Sei lá, vai valer dois Essa aqui vai valer três Ela é muito fofa Gente, os vilões não podem saber Olha o tamanhinho dela Ela tá sozinha Quem que abandona o bebê sozinha Aqui na cidade dos vilões Eu tô preocupado Galera, comenta aqui embaixo O que a gente vai fazer com o bebê Arlequina O seu pai é o Coringa? Não? Não Sua mãe é Arlequina? Não Seu pai tem cabelo verde? Acho que ela não sabe Que o nome do pai dela é Coringa, então Ou será que O pai dela tem cabelo verde Não é o Coringa? É tantas perguntas Eu não sei Seu pai usa uma roupa roxa? Não Não? Não Assim, roxo com verde ele usa? Não Não? Ai, gente, eu não sei agora Cadê o Coringa Arlequina? Aqui pra gente perguntar Se são pais dela Ela disse que ela é filha da Arlequina Não, filha da Arlequina Eu tenho certeza Olha como ela tá vestida Ela também é o pai dela Ela sabe que é bonitinha Mas a filha da Arlequina Sophie, vem cá Deixa eu ver a tua roupinha Vem aqui Não sei Olha só Ela é igual a Arlequina Ela é igual a Arlequina Galera Comenta aí embaixo Vocês acham que ela é filha do nosso Coringa Arlequina? E o que tá acontecendo na cidade que ela tá aqui? Seus pais sumiram mesmo, né? Ai, meu Deus Galera, gente Tem uma bebê Arlequina agora aqui no canal E é a Sophie Dá oi lá, Sophie Gente, essa aqui é a Sophie Ela é filha da Arlequina, gente E ela tem quantos aninhos? Dois aninhos, gente E ela veio com esse bilhete falando assim Oi, meu nome é Sophie Eu fui abandonada pelos meus pais E deixada aqui neste mundo Até as coisas se resolverem Vocês podem cuidar de mim Ou seja, a gente acha que não é uma armadilha Porque senão os vilões já teriam pego ela Porque ela é filha da Arlequina E ela tem dois aninhos E a gente viu que ela tá com o pinguinzinho na boca, né Sophie? E ela gosta muito de pinguim E a gente tem um brinquedo Que é um lançamento da fã Que é o Resgate Pinguim E a gente vai dar de presente pra ela Pra ela confiar na gente Porque afinal Se os pais não deixaram ela aqui É porque alguma coisa muito séria aconteceu na cidade dela Então a gente acha que ela, sei lá Ela tá um pouco assim, confiando na gente Porque tá vendo? Ela tá um pouco desconfiada ainda Então eu fico meio assim, sabe? Antes de começar o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E comente qual o próximo vídeo você quer assistir aqui Com a bebê Arlequina Xizinho, vem cá O Xizinho prometeu Que não vai contar nada pra Isa E muito menos pro pai dele Até a gente decidir o que vai fazer com a bebê Arlequina Porque se aqui tá falando Até as coisas se resolverem Quer dizer que os pais dela Parece que uma hora ou outra Vão ter que falar com a gente, né? Bom, eu espero Sophie, vamos abrir o pinguim? Vamos, vamos abrir Vamos abrir, vamos abrir Vamos sentar aqui, gente Pra abrir o presente Tá ansiosa, Sophie? Vamos ver Olha só isso Resgate pinguim Gente, isso aqui é um novo lançamento Da Fã de Virtase Sophie, você gosta de pinguim? Sim Tá ansiosa pra ver o pinguim? Eu acho que ela vai virar nossa amiga, hein? Se a gente conseguir Mostrar como funciona Tá feliz, Sophie? Mas Sophie, me conta uma coisa A sua mamãe é Arlequina? Sim? E o papai é o Coringa? Não Ela tá falando que o pai dela não é o Coringa Galera, eu tô ficando assustada Porque se o pai dela não é o Coringa, quem que é? Quem tá aqui? Quem que é esse ali? Pinguim É o pinguim, Sophie Deixa ela pegar, gente Pode pegar, Sophie Quem é esse? Quem que é, Sophie? É o pinguim Vamos dar um nome pra esse pinguim? Qual vai ser o nome da pinguim? É menino ou menina? Menina Que nome que a gente vai dar pra pinguim? É menina Menina? Menina O nome do pinguim vai ser menina, então Vamos ver como que funciona, gente Aqui, olha só Veio Um certificado Olha só E aqui tá falando onde os pinguizinhos moram E aqui vem o nosso manual E lá no Instagram A gente já fez vários vídeos com os mini vilões Abrindo esses pinguins O Itizinho ganhou um azul Que também tem nessa linha, né, Itizinho? E vamos ver o que veio nos acessórios Pra gente mostrar pra ela O primeiro passo Que vocês sabem qual é É limpar o pinguimzinho Sophie, você tá vendo que o pinguimzinho tá todo sujinho? Tá amarelo Tá amarelinho, ó Tá cheio de sujeira A gente tem que limpar Vamos limpar? Como que ele foi feito pra sujar? Será que ele foi na lama? Será que ele foi atacado? Será que ele foi na lama? Sim Será que a luz não... Sujou ele? É A gente tem que limpar a pinguinzinha, né, Sophie? Pra gente limpar, galera Aqui, olha só Veio a nossa toalhinha E pra gente fazer essa toalhinha funcionar A gente precisa fazer o quê? Colocar na... Água Miau, você coloca lá pra mim? Põe na água, põe na água Põe tudo, põe tudo, Sophie Pode pôr Mistura Coloca aí dentro, coloca aí dentro Assim, ó Joga aqui O que vai acontecer, será? Vai Vai inchar a toalhinha Pode pegar o paninho Miau Deixa eu tirar a agulha daqui Pode ligar ele, Harleyzinha Liga o pinguim, Sophie Pode limpar Vai limpar Sophie, limpa aqui, ó Esse aqui primeiro Tem que ser no pretinho aqui, Sophie Aqui Limpa, limpa, limpa Ele não quer que limpa Vai tomar banho, sim Limpa lá, Sophie Esfrega pra ver o coração do pinguim, Sophie Tá cantando, Sophie O teu é azul, e tizinho? Última é a comida Última é a comida? Que é o peixe Mas limpa tudo, tem que limpar tudo No guia tá falando, olha só Que a gente vai ouvir sons Tá resfriado, gente Limpou Você ouviu o pinguim espirrando, Sophie? Será que tá doendo? E depois a gente vai colocar Os acessórios A roupinha no pinguim Aqui, ó Tá meio amarelo Mas tem que tomar banho, sim Tem que tomar banho, né, tizinho? Gente, depois a gente vai dar comidinha pra ele Quando o coração fica no laranja É porque ele tá com fome E ó, ele tá feliz, ó Porque ele só tá vermelho Então quer dizer que tá feliz Aê, a gente limpou o pinguim E agora a gente vai pra parte 2 Que é colocar a roupinha no pinguim, Sophie Olha só, veio uma toquinha E o cachecol Vamos vestir o pinguimzinho Tizinho, esconde esse aqui Que depois tem que dar comidinha Pro pinguim Pode, pode, pode Vamos vestir o pinguimzinho Aqui, ó Isso Ajuda ela, gente Pronto Agora você faz de novo, Sophie Vai, Sophie Ajuda a vestir a menina Isso Isso Quer que a gente ponha? Agora o cachecolzinho Vamos pôr a toquinha agora na pinguim Ai, meu Deus Gente, ficou Opa, calma Ajuda aí, Harley Vocês estão caindo? Tá caindo Tem que pôr direitinho Ajuda aqui, Sophie Sophie, tá gostando da pinguim? Sim E agora? Tá com fome? Tá com fome Tá com fome, tá laranja? Tá com fome Dá o peixinho pro pinguim Aqui, ó Põe na boquinha Põe na boquinha dela Põe aqui, ó Assim, ó Assim, ó Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ó, vamos escutar o pinguim comendo Tá ouvindo, Sophie? Quanto que ele vai escutar o peixe? Tá bom? Vai, vamos ver Tá ouvindo? Tá comendo? Ó, tô Tá oncando a barriga do pinguimzinho Eita Sophie, dá pra ir comer Vai, Sophie Gente, o pinguimzinho tá aqui com a gente o tempo todo Ele não falou nada A Sophie nem sabe quem ainda Viu? Ele tava aqui com a gente o tempo todo Galera A gente precisa esconder a Sophie em algum lugar Comenta aqui embaixo Um esconderijo pra gente colocar ela Vamos tirá-la daqui Sophie, vamos levar a pinguimzinha pra outro lugar? Galera Gente, tô aqui com o xizinho Dá oi xizinho Dá oi Harleyzinha E estamos aqui com muitos brinquedos da WinFan Pra gente presentear a bebê Arlequina Pra ela finalmente gostar da gente Afinal, a gente sabe que os vilões já estão atrás dela Aqui no canal, né Harleyzinha? E tem muito lançamento muito legal da WinFan, gente Vamos mostrar pra galerinha o que tem aqui Olha quem tá aqui, gente A Sophie Sophie, conta quantos anos você tem Quanto? Dois? E olha só o que a gente trouxe pra você Você gostou? Vamos ver Vem cá, senta aqui com a gente pra você ver Olha só que demais Esse livrinho aqui de atividades Da WinFan Vamos ver o que ele faz? Liga ele aqui, ó Aqui, ó Puxou pra cima Vamos ver Vamos encontrar o que? Que som é esse? Será? Esse som é de o que? Será que é de um macaquinho? É M de macaco M de macaco Aperta aqui, Sophie Nesse botão Será que é do macaquinho? É o macaco Acertou Que isso? Pato Vamos achar o patinho Vamos ver se a gente acha o pato Gente, o patinho não tá aqui não Vamos ver se a gente acha o pato Aqui Aqui Aperta aqui, Sophie Bateu palma pra você, Sophie E o ursinho Coração Coração? O coração Onde tá o coração? Procurei, Harley Aqui Aperta aí Coração É muito bem Agora vamos mudar Vamos colocar aqui, ó O que é esse de música? Vamos ver São de músicas divertidas Pressione um botão Vamos ver O que vai acontecer? Toca a música, Sophie Você gostou da música? E aqui Vamos ver o que faz no ABC No ABC, vamos lá P Aperta outro Aperta outro botão Eu coloco de um B B de Borboleta P I N O F A 1 Que demais Sophie D Dinossauro D Dinossauro Ela tá só letrando, viu? Já que a Sophie gostou desse daqui Que também fala as letrinhas Eu acho que ela vai gostar desse daqui agora Sophie Olha essa mochila Legal Abre essa mochila pra gente ver o que tem aí dentro Sophie Meu Deus Apaga pra ela ver tudo Sophie É o seguinte Vamos ligar? Qual letrinha você quer? Vamos escolher o S de Sofia Coloque uma letra Hum, cadê o S? Aqui Sol Vamos colocar o S aqui Vamos ver O que vai aparecer? É para Sol Sol? A sua letra do seu nome é de Sol E agora? Vamos ver Vamos aprender a soletrar Soletrar Sol O L Sol Sol Eu amei isso Colocou o L Vamos fazer ela escrever a letra S Será que ela vai conseguir já? A Sophie tem dois aninhos Vai ser bem legal Vamos fazer assim Vai Vamos mudar aqui Coloca de novo ali a letrinha, So Coloca Uma letra Coloca Encaixa Aperta o botão Vai escrever a letra Maiúcula F Sol Faz o S aqui A Harleyzinha vai te ajudar Ajuda ela, Harley Ajuda ela Agora a gente faz assim Peraí Ajuda ela Aê Sophie Descreveu a letra do seu nome Que legal Viu? Agora sabe qual ela vai gostar de brincar? O piano Vamos brincar com o piano, Sophie? Vamos fechar esse daqui então Olha só que legal, galera Daqui tem o S de Sol E cada letrinha a gente consegue encaixar E mostra aqui Então o T é de telefone O U tem uva O V tem o violino O P tem a pera Deixa eu ver o que tem na letra F Que seria Tem for na minha letra O que tem na letra I de Tzinho? Hum, cadê o I? Tem um igu Das neves Da neve Da neve Igual do pinguinzinho Que você gosta E o H Deixa eu ver o H De Harley Hospital Harley Vamos fechar aqui então E a gente consegue colocar nas costas Né, Sophie? Sophie, coloca nas costas Ajuda ela a colocar nas costas, Harley Mel, 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 mel Ó, coloca Esse daqui aqui Isso E o outro aqui Levanta, Sophie Pra eu ver você com a mochilinha Levanta, mãe Ficou linda Eu amei Agora a gente vai fazer música Vamos fazer música? Senta aqui Traz o piano pra cá A Sophie vai tocar uma música pra gente agora Vamos ligar Qual a música que você quer? Não acredito Gente, veio três opções desse Sophie Vamos fazer o seguinte Aperta aqui pra ver que barulho que faz Que barulho é esse? E esse? E esse? É uma ovelha Sapo E agora? Peraí Viu? Eu já sei Eu acho que quando a gente clica aqui A gente consegue mudar pra todos eles, ó Imitar um gatinho, ó Só que tonalidades diferentes, entendeu? Ó É isso mesmo Só que quando a gente volta pro normal, ó Ó, pra gente tocar a musiquinha assim A gente tem que ver o número que tá aqui E a gente consegue fazer igual Então vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Um, seis Um, cinco Quatro, quatro Cinco Três, três Dois, dois Três, um Dois Três, três Dois, dois Três Um, dois, três Quatro Cinco Um, seis Um, cinco Tenta, Harley Vou colocar nesse Ó, gente, porque tem muitos pra gente tocar Aumenta o volume Vai, Harley Sophie, toca a música ali pra Harleyzinha Eu amei esse, gente Esse aqui é muito legal Ele é um dos meus favoritos também E agora, vamos pro da abelha, gente Que eu falei que ia mostrar Desce aqui Tira da caixa pra gente mostrar pra Sophie Primeiro A gente sabe que a abelha gosta do quê? De flores O que que acontece? De mel A gente Porque é na flor que ela vai conseguir produzir o melzinho O que que acontece, gente? Aqui A gente consegue montar as nossas flores Só que a gente primeiro precisa ligar a nossa abelha, né Sophie? Então olha só Uh, ela ligou O que que acontece se a gente colocar a abelha em cima do vermelho? Olha só Você quer brincar? Sim Vamos lá O que que vai acontecer? Vermelho Você gosta de cores alegres? Você gosta de vermelho, Harley? Eu amo É a sua cor favorita? Eu também gosto A tua cor favorita é vermelho? Qual que é a tua cor favorita, Chizinho? Vermelho A minha é sabe qual? Azul Vamos ver Sete Porque tá vendo que aqui, olha só Tem os números também Então a gente aprende a contar com esse brinquedo Coloca a abelha em cima da flor Amarelo Amarelo? Verde? Você gosta de cores alegres? Sim Daí isso aqui que é o mais legal A gente consegue montar tudo num só Harley, coloca em cima do vermelho agora Pode, Sophie Olha ali O que vai acontecer? Vermelho Você gosta de cores alegres? Você gosta, Sophie, de cores alegres? Amei O que vai acontecer aqui? Um Gente, quando a gente aperta Vai falar se é a cor e também o número Pera O seu pai tá vindo pra cá A gente precisa recolher todos esses brinquedos E esconder a Sophie Sophie, Sophie, vamos voltar para o esconderijo dos mini vilões? Com todos esses brinquedos? Sim Vamos? Me ajuda a levar tudo embora então, Sophie Pega sua mochilinha lá, Sophie A gente vai recolher tudo Galera, lembrando Todos esses brinquedos já estão disponíveis nas melhores lojas do Brasil Pega a mochilinha, Sophie Vamos embora daqui Senão a gente vai pegar a bebê Alequina Tchau Até o próximo vídeo Dá tchau, Sophie Galera Eu tô aqui com a bebê Alequina Dá um oi, Sophie Fala oi Gente, a bebê Alequina tá aprendendo a falar ainda A gente tá bem preocupada com os super vilões Porque é o seguinte Eles sabem que ela já está aqui no condomínio E eu trouxe um presente pra ela Que é o pinguim azul Do Little Life Packs Da Fundivirtas Aperta o biquinho, Sophie Eu ando, faço sonhos reais iguais de um pinguim E o que que acontece A gente trouxe esse presente pra ela Porque é o seguinte O biquinho e a Alequina perderam uma filha dois anos atrás E a Sophie tem Quantos aninhos você tem, Sophie? Mostra lá pra câmera Quantos anos você tem? Ela tem dois aninhos Exatamente a idade que a filha do biquinho e a Alequina tinha E no começo do vídeo ela falou que o biquinho e a Alequina eram os pais dela Só que depois do final do outro vídeo Ela falou que ele não era mais os pais dela Então agora eu não sei Bom, eu tive uma ideia Coringa e a Alequina, vem aqui Olha só o que eu trouxe pra Sophie brincar Meu Deus, que lindo É o biquinho É o biquinho É o biquinho Eu acho que a gente pode fazer o seguinte A Sophie cada hora fala que vocês são os pais dela e não são Quer dizer, ó, vem cá Sophie, o Coringa e a Alequina são os seus pais? Não são? Você tinha falado que era antes e o Sophie E agora? E deixa eu te perguntar Se a gente tiver esse pinguim Você aceita que tá adotada pelo Coringa e pela Alequina? Sim? Então vamos abrir o pinguim? Então fica bom, então é, pronto É, pode ser Então vem cá, Sophie, vamos abrir esse pinguim Vem, 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 vem Sophie, esse pinguim que cor que é? Azul Azul Gente, é do Little Life Pads E a gente vai abrir pra Sophie brincar com o pinguim dela E antes de começar o vídeo, a galera tem que fazer o que, pessoal? Deixar o like E se inscrever no canal Isso aí Vamos abrir o pinguim aqui na embalagem Que é muito bom, gente E ele dança também Vai ter Ele dança e toca musiquinha, dá pra adorar, né? Olha só, a gente consegue encaixar aqui a coleira Sophie, você consegue levar pra onde você quiser Será que ele anda? Faz ele andar, Coringa Aqui ele come peixe, ó Anda Gente, ele come peixe Ele come peixe, olha só Dá peixinho pra ele, Sophie Ele gostou Dá peixinho Aqui, ó Ele tá comendo peixe, Sophie Olha como que ele anda Como que ele anda? Mostra aqui, né? Meu Deus Meu Deus Ele anda, Sophie Não pra ele ir pra passear Gente, eu adorei Lunata, Sophie faz ele andar, faz ele passear Fica de novo, Sophie Vem pra cá, Sophie, vem pra cá Olha aí, ele anda sozinha Meu Deus Gente, que bonitinho Eu adorei, Sophie Obrigado Olha só Eu tô gostando disso Ele vai pra ele ir pra cá, Fê Vai pra lá, vai Vai até o Coringa Tchau, Coringa É o menino da menina, seu Coringa Ai, meu Deus Tá tão bonitinho É menino ou menina? É menino ou menina? É menino Menina? É uma menina o Coringa dela Olha a menina da menina Gostou, Sophie? Nossa, ela tá indo pro pessoal do canal Galera, que demais Vamos dar mais textinho pra ela? Dá aqui Vamos ver Ela é gostoso É peixe, Sophie Vai, põe na boquinha do pinguim Que incrível você é? Gente, eu odeio Aê, quer fazer andar de novo? Vamos ver Vamos ver se vai andar Vai Três, dois, um Baixo da cabeça Aê, achou a boca aí, Sophie Aê, você derrubou a ela, Sophie Será que ele come enquanto tá andando? Eu acho que não Acho que ela para pra comer Gente, ele faz a mesma coisa na barriguinha O que ele faz na barriguinha? Ele dança Ele dança, Sophie Ele dança Olha, Sophie Tá dançando Ele gosta de carinho Olha, ele tá gostando de carinho Faz carinho assim da barriguinha, Sophie Assim Ele gosta Fê, agora ele troca de opção aqui embaixo, olha O que que acontece? Será que, Leandro, aqui? Não, você trocou de opção Acho que agora é só reagear o top Ah, ele faz a dança, Sophie Mas ele dança Olha, dá o seu Sophie Gostou? Quero O que? É dele É de novo, Fê Ele vai querer pegar a bebê A gente vai defender ela Ela tem medo dele, gente Ela tem medo dele A gente tem que sair daqui Galera, comenta aqui embaixo Como te vai fazer me proteger A bebê ali que é um chamador Afrensido Galera, gente A gente tá aqui com o Coringa e a Arnequina Dá oi, gente E a gente tá muito ansioso Porque hoje é o dia do Coringa e a Arnequina Conhecer a filha deles Finalmente Finalmente Eu tô muito feliz Acho que foi pelo menos dois anos por isso Gente, e a Sophie, a bebê Arnequina Tem dois aninhos Então provavelmente Ela é filha do Coringa e da Arnequina E como vocês sabem Que o Coringa Ele é muito, muito, muito especial Preparou uma surpresa Muito especial Da Thay Da Toyg Brinquedos Gente, um monte de pelúcias Os Benibus Benibeles Benibus Enfim Um monte Eu vou mostrar pra vocês Olha só isso Pra receber a bebê Arnequina Gente Eu acho que ela vai surtar Quando ela vem Olha só Fê Gente, tem muito Muitas novidades E modelos diferentes Das pelúcias da Thay Tem esse unicórnio aqui gigante Que é a fantasia Olha esse Tem esse dragão Olha esse Tem os Benibus Esses daqui Gente, são os Benibeles Que eu amo demais Porque olha só Eles ficam sentadinhos Ai, que fofinho O menino está aí Vi, eu vou fazer o seguinte Eu vou buscar a bebê Arnequina Que ela está no esconderijo Secreto E antes de começar o vídeo A galera tem que fazer o que, gente? Tá lá Tem que se inscrever no canal, hein? Ok Eu vou buscar ela Fiquem aqui E a gente vai ver Se ela reconhece vocês Será que? Só que assim Ela só tem dois aninhos O meu medo Ela não reconhecer Mas de qualquer jeito A gente vai descobrir Ok? Eu acho que não tem como Mas vamos fazer o seguinte Vamos mostrar pra ela Que vocês são a família dela A gente podia dar um exemplo Com a família Unicórnia Que a gente consegue montar Com os Benibus Benibeles Eu sou esse Eu sou esse Não, eu quero ser esse Eu sou o lezinho A gente já decide Eu vou buscar a bebê Arnequina Já volto Feche os olhos, pessoal Eu estou aqui com a Sophie Sophie, são seus pais? Tá, gente Eu não sei São seus pais? Não Será que não são? Estou preocupada agora Mas olha só Estão preparados? Sim Abre os olhos Esse é do infeliz Eu sou o lezinho Sophie, vem cá São seus pais, Sophie Sophie, vem cá Ela tá se afundando Olha, tudo isso aqui É pra você Tudo isso aqui Tudo isso aqui é pra você, Sophie Gostou, Sophie? Olha Vai lá pegar, Sophie Vai pegar, Sophie Olha isso, Sophie Eu gostei desse, Sophie É um unicórnio O que mais é um unicórnio, Sophie? Quanto? Mostra pra ela, Sophie Sophie, deixa eu te mostrar Esse daqui é o Pernibus Tá vendo que é um unicórnio todo rosa? Olha o coraçãozinho Sabe que ela tem um nome? Adirei o nome Fantasia Ela é muito linda Dá um aniversário dia 8 de maio, Sophie Minicórnio E esse aqui é um jogueirinho A Sophie tá amando, gente Olha esse, Sophie Esse é o Benny Ball Sophie, quer ver uma mágica? Vou jogar pra cima e vai cair de pé Os Benny Balls, quando a gente joga pra cima Eles sempre vão cair de pé Olha só, Sophie Tá amando Caí de pé Vai lá pegar o grandão, Sophie Vai lá pegar o grandão Vai lá pegar o grandão Vai lá, Sophie Vai lá, Sophie Vai lá pra Sarlequina, Sophie Ela é nossa filha mesmo? Então, gente Então Ela tava igual a Arlequina Ela tava falando que não sabia Mas é que assim Ela já tem dois aninhos Não sei se ela lembra Quer ver? Ó, Sophie É a mamãe e o papai? São sua mamãe e seu papai? São? São São? Eu não acredito Ela ficou com vergonha Ela tá se escondendo aqui atrás de mim Ela tá com vergonha de vocês Você gostou do presente do Coringa? É da Thay Da Tog Brinquedo, Sophie É o tamanhão Sophie Você quer ver esse daqui? Esse aqui é o Squishy Beannies Aperta Olha que fofo Esse aqui tá colecionando todos Olha esse daqui Sophie É um chaveirinho Gente, eu acho que ela tá um pouco envergonhada Faz o seguinte Pega algumas pelúcias E vem pra cá conversar com ela Pra mostrar pra ela Vem, vem, vem Ó, Sophie Esse Sophie Você gostou desse ou desse? A gente abre, gente Aqui no coração E a gente E dá E dá de nascimento Aqui tá falando que a Lana Ela gosta de cavalos E pônes também E tá falando que ela é uma liama E ela é muito divertida E é adorável E o aniversário dela é dia 7 de março Esse aqui é o Flopiri Sophie, tem muitos Vem cá, vê junto com eles Vem, vem, Sophie Vamos ver Sophie Olha os bichinhos Peraí Tem uma Coruja roxa Tem Um bicho preguiça Esses daqui são do tamanho médio Sophie Olha essa aqui Joaninha Você gostou de tudo Né, Sophie O tubarão, Fê Que tubarão O tubarão é isso Um tubarão Um tubarão Sophie, você gosta de tubarão? Eu acho que o nome dele deve ser tubarão Eu também Sophie, conta quantos anos você tem pra lêquilê pro Coringa Cinzley Dois leisinhos Ela tem dois anos Ela é muito pequenininha Mas é a idade de vocês prenderam a bebê de vocês Que chamador rogou É a idade, bate certinho Olha Sophie, tubarão Pera Gostou Sophie? Viu? Eu acho que tá na hora de a gente mostrar a família unicórnio Pra Sophie, pra ela entender que você e sua família é ela Caraca Ó, vamos fazer isso Sophie, é o seguinte Vocês vão ser uma família agora Então a gente vai montar uma família unicórnio Então a gente vai usar esse BNBus Que é a fantasia Coloca aqui Pega a grandona Tem o BNBus Olha que bonitinho O chaveirinho Dá pra gente montar uma família unicórnio com esse também Mas olha só que gracinha Todos os rosinhas Sophie, pega a bolinha rosa O BNBus rosinha Dá aqui Olha só a família unicórnio Completa Gostou Sophie da família unicórnio? Gostou Sophie da família unicórnio? Ah, gente, ela montou Ela colocou mais um Sophie, quem é você aqui na família unicórnio? Eu sou o grandão Escolhe um Sophie pra você ser aqui na família unicórnio Quem que você seria? Escolhe um Sophie Esse? Aê! Gente, explica, vai lá, vai lá explicar Vai lá explicar Vai, gente, é você Tá Sophie, vim mostrar uma coisa pra você Pra você entender mais ou menos o que aconteceu Essa aqui é eu Não, isso sou eu Essa aqui é o seu papai coringa E essa sou eu Porque eu sou bem grande Tá bom E essa aqui Essa aqui é você Não, essa aqui é você Não, ela quer ser aquela lá Essa aqui é você Quem que é a Sophie? Dessa aqui ou aquela ali? E esse aqui é o Fê? Na verdade, esse aqui é o Pudinzinho Essa aqui sou eu Olha só o chaveirinho, gente Vai, explica O que acontece é que eu tava aqui O Pudinzinho tava aqui Aí veio uma bruxa malvada E sequestrou você E levou você pra longe da gente Eu já girei? Pera Você já não aconteceu pra ela, não Na verdade, não teve bruxa que sequestrou É, não teve, não Ela nem lá não entendeu Não, verdade Sophie, quem que é você dos Benny Balls? Qual? A Joaninha ou o Unicórnio? Unicórnio? Coloca ali junto com os outros, Sophie Esse é a Sophie Ela já escolheu que ela é essa E esse aqui? Então, sabe o que eu acho? Ela vai gostar desse daqui Vamos ver o nome dele? A Harmony E qual que é a data de nascimento da Harmony? Faz aniversário dia? 7 de setembro 7 de setembro, Sophie Viu? Mas como que a gente vai levar tudo isso daqui Pro esconderijo que a Sophie tá? Você só tem que cuidar dela E agora? Sophie, mas eles são seus pais mesmo? Não? Não Ué? A pessoa tinha falado que sim? Eu achei que era Eu acho que tinha que fazer um teste de DNA Pra gente descobrir Sim Tá, e como que a gente vai fazer isso? Eu não faço ideia Galera, comente aqui embaixo Como que a gente vai descobrir Se o Coringa e a Arlequina São os verdadeiros pais da bebê Arlequina Porque olha só Ela amou todas as peluças da Thay Da Thay e da Thay e Brinquedos Olha só que linda Essa daqui E os olhinhos são de glitter E são muito fofos Gente, eu amei os Squishy Bennies Esses daqui que são os Benny Balls Tamanho médio Os Benny Balls, gente Que ficam sentadinhos São os mais fofinhos que eu amo Olha só Viu? Você viu que tem esse daqui, ó Que é tipo um ursinho Que ele fica sentadinho Olha que gracinha, gente E tem o gambazinho também Que fica sentadinho Mostra pra ela o gambazinho Que fica sentadinho É um coelho Sim Só que assim Eu não sei como que a gente vai fazer Pra descobrir se ela realmente É filha da Coringa e da Arlequina Então comente uma sugestão pra gente Que a gente pode fazer Porque olha só Ela amou os presentes Ela tá ali, ó Dá mais presente pra ela Dá o Dalma, tá? Dos Benny Balls Dá o Dalma, tá? Gostou? Ela gostou mais dos Benny Balls Olha só ela ali com eles, ó Dá mais esse daqui pra ela Segura aí, Sophie E olha só Sophie Olha o gatinho colorido Vamos ver o nome dela Deixa eu ver o nome Ajuda aqui, Coringa Eu tô com uma mão só Vê o nome Gente, dentro do coração A gente descobre o nome deles Abre aí Quem que é? É a Jenny Jenny Faz aniversário dia 14 de setembro Nossa, Sophie Ela vai amar Um gatinho colorido, Sophie Bom A gente vai descobrir o que a gente vai fazer Galera, parece que um chamador desconhecido Quer sequestrar a bebê Arlequina Eu tô aqui com Coringa E com Arlequina Oi, gente Oi, gente Dá oi, Sophie Ela tava nervosa, gente Agora ela tá um pouco mais Calma, porque ela ainda não conhece O chamador desconhecido A gente tá morrendo de medo De ele vir aqui pegar ela Antes de começar o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E comenta a hashtag Bebê Arlequina Porque assim O chamador é o rei De todos os super vilões E se ele vir pegar Bebê Arlequina Eu não sei o que pode acontecer Ah, mas calma A gente trouxe esse lançamento Aqui da fã Que é do Little Life Pets My Baby Macaquinho Esse aqui é o mango Sophie Esse é o mango Gente, ele é muito fofo Eu adorei E a gente tá aqui preso Olha só, galera Olhando todas as entradas Pro chamador não aparecer Porque se a gente tem que fugir daqui Porque a casa rosa da Arlequina Não é mais segura pra ela ficar É interessante, né? Ela é muito perigosa Olha só Aqui tá falando Me alimento e faço sons Como um bebê macaco 50 sons em reação Vem com uma mamadeira E vem aqui mostrando Como se ele estivesse numa casinha Você gostou, Sophie, dele? Tá ali Tá ali no cantinho No chão, no chão Coringa, no chão Ai, gente, eu adorei Vamos abrir, Sophie? Só vamos mostrar aqui Atrás da embalagem Que tá falando Mango Mango acha tão engraçado Quando você faz cócegas Na barriga dele Mango chupa seu polegar E se alimenta De sua mamadeira Este macaquinho bebê É tão divertido Reagindo ao seu amor E cuidado Aqui tá mostrando Que tem cócegas Suga o polegar E alimente Gente, eu amei Tá, vamos abrir Que eu tô muito ansiosa Calma, deixa eu abrir Você vai estragar o mango Eu vou abrir Tá bom Sophie, você gostou Do curinho da Alequina? Ah, eles chamam você também Mas eles são seus pais, Sophie? Mas eles te adotaram Socorro Ai, a gente viu Ela só tem dois aninhos Eu acho que ela não lembra Mais como eram os seus pais Você lembra do rosto Dos seus pais, Sophie? Não? Ela não lembra Meu Deus, então Eu não sei Ai, gente Eu acho que é a filha De vocês mesmo Que o chamador Te tinha sequestrado Ai, eu também acho Eu senti uma conexão E ela é igual Nem você, né, Alequina? Ela é indente, Carlequina Até o cabelo, gente Eu acho que ela é parecida comigo Vocês acham ela parecida com o Coringa? Você é igual a mim? Deixa o like no vídeo Se você acha ela parecida com o Coringa Ela acha parecida com o Coringa Ela acha parecida com o Coringa Dá um abraço, Carlequina, Sophie Dá um abraço, Sophie Dá um abraço, Sophie Faz cóssega no mango, Sophie Faz cóssega Ele tá rindo Tá Ele chupa o dedo Acho que ele dormiu Faz ele dormir, Sophie Faz dormir, Sophie Colocar o dedinho Assim, ó Ele é bebê igual a Sophie Agora dá a mamadeira pra ele, Sophie Tá tomando uma mamadeira Mexe Que legal, Sophie Gente, que fofo Eu amei A expressão dele Tá tomando de verdade Olha, ele tá lindo Gostou, Sophie, do mango? A Sophie gostou Eu achei que ele gostou E ele segura também Olha, ele chupou no dedo Gostou, Sophie? Soltou pum Ele soltou pum Ui, vai cheirar Deixa eu ver Ui, soltou pum, Sophie O mango solta pum Dois Não, acho que ele consegue um só Coloca um na boca dele Aí, ó Ele chupa dedo Ele está só desfeito, Fê Você não quer mais o dedo Vamos fazer a cóssega nele de novo Tá dando risada Olha a boca dele mexendo de risos Abre e feche Viu? Agora faz o seguinte Pega a mamada dele E põe na mãozinha dele Pra você ver como que ele segura sozinho Quer ver? Ele já segura sozinho? Sim, quer ver? Pera aí Daqui Ajuda aqui, Coringa Prende na mãozinha Nas duas Ele consegue segurar Põe na outra também Ai, amor Olha só Como se ele estivesse tomando sozinho Agora Faz ele tomar Olha isso, Sophie Que fofo Gostou, Sophie Que cultura Que demais Gente, tem alguém lá fora A Sophie está com medo Eu chamava Vamos embora, Sophie Vamos embora Vamos embora Tchau, galera Até o próximo vídeo Corre, corre Tirando daqui Tirando daqui Tirando daqui Corre, corre, corre Tchau, tchau 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 Tchau